Salve, salve, rapaziada! Sou eu, Leandro Pinheiro, novamente na área. E hoje a gente vai ver aí como criar o primeiro domínio no seu Windows 2019 Server. Beleza? Então, fica comigo que a gente vai ver todos os detalhes depois da vinheta. Beleza, pessoal, a gente está aqui no desktop. Eu vou abrir aqui o meu Proxmox. Deixa eu expandir ele aqui. Vou pegar aqui uma máquina virtual que eu já clonei de uma instalação do Windows 2019. Ela está limpa, está inicial. Vou abrir aqui a console dela. Vou dar aqui um Start. Beleza, pessoal, a máquina iniciou aqui. Eu vou colocar ela em tela cheia aqui para a gente. Vou mandar aqui um Ctrl Alt Del. Vou logar com o administrador, a mesma senha do vídeo de instalação. E beleza, pessoal, a gente espera aqui. Ela vai carregar o Server Manager, tá? Primeira vez que ele inicie, ele vai dar essa mensagem aqui. Eu vou dar Don't Show. Vou fechar, vou expandir aqui. E antes da gente começar, pessoal, a instalação aqui do AD, é importante que a nossa máquina tenha IP fixo. A gente esteja com o DNS configurado corretamente. E também é legal mudar o nome do computador, porque por padrão ele gera um nome maluco aqui. E a máquina vem como DHCP. Então, primeiramente, eu vou mudar o IP da máquina, tá, pessoal? Vou clicar aqui, ó, Ethernet Instance 0. Vou clicar aqui em IPv4, IPv6 aqui, né? Aí ele vai abrir a janela aqui de configuração da placa. Eu vou clicar com o botão direito, Propriedades, IPv4. Vou mudar aqui para o IP estático. Colocar aqui a máscara que eu uso na minha rede. Que é o barra 24 e o meu gateway. E também vou colocar o DNS. Aqui você pode colocar, a princípio, o DNS do Google, tá? Ou o DNS da sua rede. Vou colocar aqui o da minha rede. Vou dar um OK. Já mudou o IP. Aí o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fechar aqui, mudar o nome do computador. Vou clicar aqui, Computer Name. Ele vai abrir a janela de mudança de nome. Vou colocar Change. Vou mudar esse cara aqui para SRVAD01. E vou deixar o Work Group, porque a gente ainda não tem um domínio. Vai ser o nosso próximo passo, criar o domínio. Então, vou dar aqui OK. Aí ele avisa que vai reiniciar o computador automaticamente para aplicar as mudanças. Por isso que eu mudei primeiro o IP, depois o nome, tá? Para não ter que fazer essa mudança em duas etapas. E aí ele vai reiniciar e quando voltar, a gente loga de novo e faz a configuração aqui do AD. Beleza, pessoal. Agora que a gente está aqui no Server Manager, a gente tem que instalar os componentes do AD aqui nesse servidor, né? Do Active Directory aqui nesse servidor. Eu tenho duas maneiras de fazer isso. Eu posso ir aqui em Manager, Add Roles and Features. Ou clicar aqui nesse ícone aqui, nesse link do lado do 2 aqui, ó. Add Roles and Features. É a mesma coisa, tá? Abre a mesma janela, que é a janela aqui do Wizard. Então, eu vou subir ela aqui um pouquinho. Vou dar Next. Deixo marcada a primeira opção, que é Roles or Feature Based Installation. Ele pede para escolher o servidor, só tem esse servidor por enquanto aqui na nossa rede. Então, vai ser ele mesmo que está selecionado. Next. Aí aqui, pessoal, eu vou marcar a segunda opção. Ele vai me dar aqui umas opções aqui dos pacotes que vão ser instalados. Eu coloco Add Features. E aí vai ficar marcado para instalação o Active Directory Domain Service. Vou dar o Next. 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 Restart o servidor se necessário. Yes. Install. Aí ele vai verificar se os requisitos da instalação estão prontos, né? E ele começa a instalação para a gente. Aí a gente só precisa, então, esperar ela concluir. Enquanto termina a instalação aqui, pessoal, eu vou dar aqueles recadinhos de sempre. Que se você está sempre aqui no canal, não é? Está sempre por aqui, ainda não é inscrito, te pedi para se inscrever. Assista esse vídeo até o final, que é super importante aqui para a gente. A gente tem aqui informações interessantes até o final do vídeo. Não esquece de ativar o sininho, dar o like ou dar o dislike. E dar um comentário aqui embaixo também, que ajuda o engajamento do vídeo, tá? E aí, pessoal, se ficou alguma dúvida, né? Se você tem alguma sugestão de assunto para o próximo vídeo relacionado aqui nessa parte de Windows 2019 ou do Active Directory, deixa aqui embaixo que aí no futuro a gente vai, com certeza, ver se consegue fazer um vídeo sobre isso. E se você quiser ajudar o canal, se torne membro ou você pode nos apoiar com os métodos que estão no link aqui na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Então, vamos lá. Terminou aqui a instalação. Vou dar aqui um close, ó. Aí, beleza, pessoal. A gente nem precisa reiniciar nem nada. Mas uma coisa importante que a gente pode ver é que aqui na bandeirinha, ó, ele está com uma notificação, símbolo de alerta. E agora a gente tem aqui uma opção, tá? De promover esse servidor para um domain controller. Então, vou clicar aqui. Ele vai abrir mais um wizard, né? E nesse wizard eu tenho a configuração do deployment, né? Onde eu tenho que selecionar qual operação que eu quero fazer. Se eu quero adicionar um domain controller para um domínio existente, é a primeira opção. Se eu quero adicionar um novo domínio numa floresta, né? Um subdomínio é essa opção do meio, a segunda. Ou se eu não tenho domínio nenhum. E esse vai ser o primeiro servidor de um novo domínio, de uma nova floresta. Então, é a terceira opção. Aí ele pede o root domain name, que é o fqdn do domínio. Eu vou colocar aqui pagtek.lab. Poderia ser ponto local, né? Tipo, minha rede, ponto local. E aí, pessoal, para continuar aqui, eu vou dar o next. Beleza, pessoal. Na segunda tela aqui, ele pergunta para a gente selecionar qual é a compatibilidade, né? O nível de compatibilidade do AD, né? Do domínio. A nível de floresta e a nível de domínio. Então, se você não tem servidores antigos, né? Na sua rede de Active Directory antigos, seleciona a mais recente, no caso aqui é 2016. Deixa marcado, tá? Para ele instalar o DNS, configurar o DNS, isso é super importante. Como esse é o primeiro servidor, ele obrigatoriamente, ele é um domain catalog, né? E eu não posso ter um novo domínio, um novo servidor de domínio no modo rede only, né? Isso aqui é importante quando você tem, por exemplo, uma unidade remota, onde as pessoas só vão fazer login, mas não tem nenhum administrador lá para fazer mudança no AD. Então, você pode colocar esse servidor remoto como rede only. Aí você cria as contas, gerencia lá nos domínios do data center, da unidade central, da matriz. E aí nessa filial, ele vai só herdar a sincronização do que você fizer nos outros domain controles. Aqui, pessoal, a senha do administrador e também vai ser a senha do DSRM, né? É importante você não perder e não esquecer essa senha que você coloca durante a instalação do AD, porque se você precisar entrar no recovery mode do Active Directory para recuperar, por exemplo, de um crash, de uma corrupção, ou de um servidor que morreu e você não está conseguindo demover ele, remover ele do domínio, você vai precisar dessa senha que é criada durante a instalação. Então, vou dar next. Aqui ele fala sobre o DNS, né? Como esse é o primeiro servidor de uma primeira árvore de um domínio DNS, não tem a opção de marcar isso aqui, então a gente só dá o next. Configurações adicionais aqui, pessoal, ele vai calcular o netbios domain name, né? Vocês vão ver já já que ele é baseado no nome completo, então ele tira toda a parte depois dos pontos e deixa só a primeira string. Aí, no caso, o netbios name vai ficar pinetech, então eu posso colocar pinetech barra meu usuário, né? Onde meu usuário é o username que eu estou usando para logar e o pinetech antes do barra é o domínio. Dei um next aqui. Aqui ele mostra umas pastas que são importantes para o domínio. Então, temos uma pasta de banco de dados, uma de log e a sysvol, onde ficam arquivos como scripts de login e logoff e também onde você deve colocar as imagens de wallpaper, né? Que você vai aplicar via script ou via GPO quando você estiver fazendo um enforcement do papel de parede para os seus usuários. Vou dar aqui um next. Aqui ele dá um sumário do que a gente viu, do que a gente escolheu, na verdade, né? Para configurar. E eu posso dar aqui view script, onde ele vai me dar um script com os comandos que ele vai executar para fazer a criação, né? Desse domínio. Vou fechar aqui. Vou dar um next. Ele está aqui verificando os pré-requisitos, tá? Assim que terminar a gente consegue mandar instalar. Beleza, pessoal. Ele passou dos pré-requisitos. Ele dá aqui alguns warnings, tá? Que são coisas que você não deve se preocupar agora. Mas você pode e deve se preocupar se você for fazer um hardware de segurança desse servidor. Então, eu vou clicar aqui em install. E aí, assim que ele terminar de instalar, ele vai reiniciar o computador e a gente já vai poder logar com o administrator desse novo domínio. Bom, pessoal. Finalmente, aí, depois de um determinado tempo, ele terminou aqui de fazer o reboot e aplicar as configurações do domínio. Então, a gente já pode logar aqui com o nosso usuário do domínio. Bacana, pessoal. A gente está com o domínio criado, né? Agora, uma coisa que a gente precisa fazer aqui é ver o que a gente ganha fazendo o domínio, né? Vou falar rapidamente aqui, ó. Principalmente da ferramenta mais importante, que é o user and computers, né? Onde a gente pode criar novos usuários e grupos aqui para o domínio. E aí, você tem que adicionar depois os seus desktops aí dos usuários ao domínio para poder logar com essas contas aqui que a gente vai criar. Então, aqui nós temos os usuários, né? E os grupos build-in, são os padrões, né? E outra ferramenta também importante que nós temos é a parte de DNS. Ele cria o DNS aqui com as entradas. Essa entrada é uma entrada especial da Microsoft para o domínio. Temos aqui a entrada do forward no cap zone do domínio, onde nós vamos ter roteadores, files, os desktops, os outros servidores, impressoras, tudo que a gente quiser colocar alguma coisa, ponto pinetech, ponto lab, para ser resolvido internamente na rede, vai ser criado automaticamente quando as máquinas entram no domínio ou no caso de roteadores, switches, impressoras e servidores, né? Que não façam parte do domínio, como os servidores Linux, eu posso criar essa parte aqui, né? Manualmente os nomes, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou criar um nome aqui para o meu firewall. Colocar aqui o IP dele. E aí eu tenho aqui a entrada referente ao firewall. Se eu abro o CMD aqui, dou um ping firewall. Aí ele já vai pingar com o nome do domínio. Beleza, isso aqui é super importante, tá? Porque quando você quiser que alguém resolva alguma coisa, ou o domínio, ou alguma máquina dentro do domínio, resolva o nome, todos os clientes têm que apontar para os servidores AD da tua rede para que eles possam fazer esse tipo de resolução de nomes. Então, para adicionar uma máquina no domínio, ela tem que estar apontando para um dos servidores AD. Isso aqui a gente pode ver, pessoal, aqui na configuração do próprio servidor aqui da placa de rede, vocês vão ver que eu tinha colocado ele para ser o DNS do meu firewall, né? Mas aí ele mudou apontando para ele mesmo, tá? 127.0.0.1 é o endereço de loopback que em nível de rede significa eu mesmo, né? É mande para mim mesmo. Então, com isso aqui, a gente vê que o próprio servidor do AD, ele depende do próprio DNS dele para que o serviço funcione, tá? Deixa eu criar aqui os usuários. Então, eu vou dar aqui, ó, novo usuário, vou colocar aqui aline da TI, vou colocar o login dela como aline, vou criar a senha dela aqui, password, vou colocar aqui para ela não mudar a senha no próximo login, a senha nunca expirar, também que ela não pode mudar o próprio usuário, isso aqui só para nível de laboratório, tá? O correto é o usuário ele logar com uma senha genérica que você criou, você avisa para ele, e aí quando ele fizer o primeiro login lá, ele vai ter que trocar a senha para uma senha dele, tá? Então, eu vou deixar aqui sem poder mudar, só para a gente usar esse servidor AD em outros labs. Vou dar um next e um finish. Vou criar aqui mais um usuário, a Bruna do RH, Bruna, mesma senha, password, vou fazer aqui o mesmo negócio para ela não poder mudar a senha, vou criar mais um usuário, Carla do financeiro. Carla, colocar a mesma senha, vou fazer a mesma mudança aqui para ela não mudar a senha, a senha não expirar. E aí, pessoal, o que acontece? Eu vou criar aqui dois grupos, tá? Então, eu vou criar aqui, pessoal, create a new group, eu vou criar um novo grupo, arquivos RH, vou dar um OK, vou criar um novo grupo, arquivos financeiro, vou criar um novo grupo. E aí, pessoal, o que acontece? Eu vou pegar aqui os usuários e colocar nos grupos. Eu tenho duas maneiras de fazer isso, tá? Eu posso vir aqui no grupo, dar um duplo clique nele, colocar members, e aí vem o add, e aí eu pego aqui, por exemplo, Carla, check names, Carla do financeiro. Então, ela vai ficar no arquivos financeiro. Vou adicionar também a Aline, aquela da TI, para ter acesso a essa pasta também. Outra coisa que eu posso fazer, pessoal, é vir aqui na Bruna, por exemplo, e colocar member off, e aí eu consigo colocar o grupo aqui dela. Arquivos. Arquivos RH, e coloco a Bruna no arquivos RH. No caso aqui da Aline, pessoal, ela já está no arquivos financeiro, mas eu posso adicionar ela aqui no arquivos RH, e também posso colocar ela no domain, aí dou um check aqui, domain admins. E aí o que acontece? Além dela estar no grupo financeiro, no grupo do RH, ela também é domain admin. Então, com isso, ela tem permissão nos desktops de modificar a configuração, instalar programas, ela pode criar usuário aqui no AD, ela pode instalar o novo AD, ela pode fazer várias coisas, porque ela é administradora da rede, ela tem permissão total de fazer qualquer coisa na rede, beleza? Então, nós temos a Aline, que está nos dois grupos, e tem permissão total de configuração do AD. Nós temos a Carla, que está no financeiro, e temos a Bruna, que está no RH. Então, nós temos aí três usuários, que vamos usar esses três usuários, para os nossos labs aí, tá bom? Então, é isso, pessoal. Chegamos ao final do vídeo. É assim, pessoal, que a gente configura o servidor Active Direct, o Domain Controller 2008, para frente aí. Claro, nas versões anteriores, tem uma diferençazinha, mas o processo é basicamente o mesmo, tá? E essas são as informações importantes, as boas práticas, pelo menos iniciais aí. Tem muito mais coisa para você aprender, estudar, mas isso é assunto para o outro vídeo. Beleza? Não, mãe, eu falei. Eu falhei com ele para se inscrever no canal, eu falei para deixar o like, comentar, cadê que ele fez? Ele não fez isso. Ele não fez, ele não faz isso. canal principal, mãe. Ele nem sabe que eu tenho canal principal. Aliás, que é só canal de corte. É loucura demais. Eu falei que os links estão na descrição, mas ele não me ouve.